Nunca duvide, quem viver verá Vários em crise, sem medo de errar Fé em Deus, fé em nós, fé em dia a dia Quem corre certo não para Tá feliz, pai? Vamos fazer uma entrevista aqui pra galera Que vai sair no YouTube depois também Mas o pessoal tá assistindo com peso ainda É, pai, e aí? Como que tá a sensação de voltar aí, mano? Pô, tô felizasso, mano, tô arrepiado Bob, comprova aqui pra eles aqui, ó Tô arrepiado porque, mano Caralho, ladrão Tem uns dias já que eu tô me sentindo, tipo, muito mal De não tá batalhando, de não tá rimando, não tá treinando Não tá fazendo porra nenhuma Porque eu amo a parada, tá ligado? E eu dei uma parada legal Porque eu tava colando, mano E eu vi alguns MCs bem chateados com essa questão, tá ligado? Como se eu pudesse controlar a votação ou alguma coisa E aí me deu uma roubada Tipo assim, eu comecei a sentir, mano, caralho Será que todos os meus títulos que eu já tive É porque alguém era meu fã? Tá ligado? Comecei a ficar meio roubado Entrei em umas neuroses, pessoal E aí eu vi um pod mestre de um MC, mano Que eu gosto pra caralho, tá ligado? E ele... Queria até deixar um salvão pro Yongui, mano Graças a você eu quis voltar Porque ele falou assim Pô, acho que ele não precisa mais, pá Não sei o quê Nós precisa, pá Nós tem que ganhar a aldeia Nós tem... Tá ligado? O fogo de precisar ganhar a aldeia Eu já tive muito isso, mano Eu sei como que é E foi ruim pra mim perder isso, tá ligado? Então eu vim aqui Tentar recuperar isso, tá ligado? E hoje, mano Eu posso dizer que Tá ligado? Cheguei aqui com medo pra caralho E, mano Quando eu passei da primeira Eu já queria ganhar Foda-se, foda-se o Apollo Queria ganhar, tá ligado? Queria ganhar, mano E aí tô felizão, mano Tô muito feliz, tá ligado? E eu quero estar aqui semana que vem Batalhando com o Ye também, tá ligado? Vai lá, mano Ye Ye O Krauk falou que vai colar semana que vem O Kant vai vir também? Vou tentar arrastar o Tiago também, hein, mano Duvido que o Tiago venha, mano Vou tentar arrastar o Tiago também Ah, moleque Esse vim vai ser insano, hein, velho Refelzeiras Ah, não Aí a gente vai montar a primeira geração inteira, velho Vamos aí, vamos aí Vamos aí Aê, família Vamos motivar essa molecada a voltar a rimar, velho Tiago Falta o Leozinho O Leozinho tem tocado, velho Então, eu não citei o Leozinho Porque ele tá trabalhando pra caralho, né, mano Tipo, sei lá Tem uns dois anos que eu não vejo a cara dele Sério? É, tipo, só no story, né Mas, pessoalmente, assim, tem muito tempo, mano Papo reto Ele deve estar com o cabelo maior que o do Naui já, mano Fala aí Aê, seu Wills Fala pro seu fim voltar a batalhar Pelo menos uma edição especial Chega de falar de batalha Deixei ele ir trabalhando, hein Deixei ele ir trabalhando na minha Twitch lá Aê, o irmão do Kant, Duncan Fala um pouco do seu irmão, velho O Duncan, Duncan, meu irmão, pô Meu irmãozão aí Tá fazendo as músicas também Também tá participando das batalhas, mano Tá ligado? O moleque tá no meu grau Eu lembro que quando você falava do seu irmão Você falava Mano, meu irmão é melhor que eu Lembra? Lembra disso? Ele agora tá, mano A mil, tá ligado? Aí, o que que acontece? Eu tô fazendo live na Twitch também, mano E aí eu tava fazendo antes de vir, tá ligado? E aí eu falei pra ele Mano, fica reagindo às batalhas, Paulo O Lucão tinha me falado que podia Fica reagindo às batalhas, pá Tá ligado? Já divulga seu trampo Reage seus sons Outros sons, pá E aí ele tá me dando uma força Deve estar assistindo aí Tamo junto, puta Ô, mano Volta a batalhar com força Que você vai vir aqui, hein, Duncan Porra, traz ele Traz ele Vai ser engraçado isso Ele é muito parecido com você Muito, tá louco Tão aloprando na live lá, cara? Tão, é, mano Tipo colocado com sósia Caralho, mas é, muito feliz, mano Muito feliz Isso aqui vai... Mais um, né, mano Você tem o cocar Agora tem o quadrinho, né, Paulo? Eu nem sei quantos, hein, mano Vai ter que fazer uma busca sincera aí, hein, Lucão Nada de esconder título não, hein Vai esconder meus títulos não, hein Aê, sem palavras Galera, tem mais uma notícia da hora também Que vai rolar o podcast da Aldeia AldeiaCast A gente não divulgou ainda A gente não divulgou ainda na internet Mas, vamos fazer agora Que uma divulgaçãozinha é só pra quem tá aqui Pode falar a verdade? Pode, pode Votação foi manipulada aí pra me ganhar, tá ligado? Pra... Não, tô brincando Mano, eu fiquei muito feliz com o convite De ser o primeiro participante do AldeiaCast, tá ligado? Quando os caras postaram Eu até falei assim Ih, mano Não vai lembrar de mim não, porra Aí os caras foram e deram um salve, mano Tá ligado? Eu fiquei felizaz E o cenário é monstro, né? Pô, família Vamos tá lá Junto com a Colors Brasil Tá ligado, mano? Num estúdio lindo Com telão de LED O Cante vai ser o primeiro convidado E, mano Número um, né, pai? Tem que tá lá Primeiro convidado do AldeiaCast Eu e o Mikezinho Vamos ser os apresentadores Os... Sei lá, mano Como fala, mano Mas é isso Vamos dar muita risada Contar muita história Ó, o Kralke tá falando Peraí Fala mesmo, Kralke Fala, vagabundo Fala, pessoal Tudo bem? Eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês aí Tá no VivaVoz? Tá no VivaVoz Tá Peraí, a galera de casa tá ouvindo? Tá? Tá ouvindo Tá todo mundo ouvindo Posso dizer? Pode Satisfação, mano Doa mais 500 aí que o pai ganhou, hein? Tá desligou, mano Aí, ó, desligou, né? Doa mais 500 aí, pô Desligou na cara, mano Valeu demais, meu irmão Tamo junto Semana que vem Yeah, tá na casa É isso Tamo de volta aí Vamos levantar tudo aí, família Vamos deixar os MC parados, não Vamos que vamos Yeah, tá na casa